Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Walter aqui na área, aí, tô virado, fiz um rolê ontem, isso é louco, enfim, tô cansado pra caralho, não dormi, já dei uma aula hoje de manhã, agora são 10 horas, mas combinei com o meu irmão de treinar com ele 11 horas, só que é o seguinte, eu vou pintar o portão da academia, nesse final de semana, vai um brother com compressor e a gente vai pintar, ele falou pra mim adiantando, né, lixar o portão tudo bonitinho, e eu vou aproveitar e já fazer isso agora já, já lixar o portão, deixar no jeito pra amanhã, a gente arrepiar e pintar o portão. Então é isso aí, eu dei um salve no meu irmão já, tô descendo agora, se você não sabe, meu irmão tá treinando comigo, vou deixar o link do primeiro vídeo aí que a gente fez junto aqui em cima, pra vocês verem como tá o shape dele agora, e porra, foi bom, mano, a gente tá treinando junto, porque eu sempre tive disposição pra treinar, né, inclusive eu sempre preferi treinar mais sozinho, só que meu irmão ele é apetitoso igual eu, ele é dedicado, faz certinho, fica rolando, e principalmente no treino de perna, porque meu irmão já treinou há muito tempo atrás, aí o bichão tinha as pernas violentas, e eu ficava impressionado, porque eu não tinha essa força de vontade pra treinar a perna, e era meio que, sabe, desencanado, falavam, falavam que minha perna não ia desenvolver, enfim, e acabou, que ele também era seco, não tinha nada de perna, de repente o maluco ficou com as pernona violentas, eu falei, não, eu quero, porra, ficar nessa pegada aí também, aí a gente treinando junto, incentiva pra caralho, inclusive a gente treinou a perna ontem, a perna tá, meu, puxando, minha bunda tá doendo, agachamos pra caralho, mas é isso, vou descer lá, deixar aquele portão, e depois mandar aquele treininho maroto, vou colocar esse boot aqui mesmo, tá arregaçado, mas pra treinar não tem tudo melhor, eu pra academia vou tudo largado mesmo, que se foda, tem gente que vai pra academia parece que vai dar um rolê, eu não, vou pra, pra treinar, vou sair de lá, cansado, suado, quebrado, é isso aí, vamos pra luta, mais um dia, aqui estou mais um dia, seu olhar sanguinário do vigia, você não sabe o que é caminhar, aí, tô viciado em racionais, meu treino é escutando só racionais, aí, ficou no apetite de treinar, tô viciado no som dos caras, sempre gostei, só que de um tempo pra cá, tô escutando todo dia, todo dia as mesmas músicas, tá parecendo criança, quando assisti um filme legal, que assisti o mesmo filme as 10 vezes, é igual eu com essas músicas, é isso aí, né, vou ver se quando os caras cantar pra cá, quando os caras cantar pra cá, eu vou no show deles, e obviamente vou fazer aquele vlogzinho massa, né, pra mostrar pra vocês, mas aí o cara é brabo, bom que o depósito é pertinho de casa, velho, vou pegar umas duas bichas pra bichar ferro, eu já quero fazer esse trampo agora de manhã, tá sol, só que é um sol tranquilo, a tarde é foda, solzão estralando, escaldante, e aí, Gugu, tudo bem? Tudo bem da menor, vou querer lixa pra lixar ferro, portão, que eu vou pintar o portão, aí ele tá com uma tinta por cima, eu queria lixar pra pinta, eu vou querer, pode ser três, e qual que você me indica pra tá usando? Por favor, 80, 80? Beleza, eu vou querer três, por favor, e aí, Gugu, tranquilão? Ótimo, beleza? Tô bem, graças a Deus, tamo aí na luta, né? Tá lutando agora? Ah, todo dia, né, uma luta, né? Matando nenhum por dia, e você, tá saindo? Não, tá bem, não sei mais não, tá tranquilo, não tem que sair, aproveitar, nunca mais, há dois anos, que eu preciso, que eu saio da gente, tá errado, eu preciso vir pra Tarelia, vai lá, a gente tá, mas vai mesmo, a gente tá colocando os equipamentos novos lá, a gente tá mexendo lá, tá ficando bem legal, cada hora ele tem uma desculpinha, né? Tá frio demais, tá calor demais, não falar nada, quanto que deu? Doze, não, eu vou, não precisar não, obrigado, mas é bom, academia, é legal, é bom pra saúde, pra dar uma distraída, posso pegar um cafezinho? Ah, é bom mesmo, começa pra mim, deixa eu tirar aqui, deixa eu ficar olhando seus aparelhos, aí, eu vou ficar malhando, eu vou ficar, onde que eu olho, esse Google é terrível, É demais, não, eu preciso ir mesmo, não, não, mas é legal, não é mesmo, é débito, tá, aproximação, é quantos horas mais ou menos, a hora que a gente quiser, né, quiser ficar lá o dia todo, então, referente ao horário de treino, que foi mais confortável pra você, mas o treino ele dura mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, entendeu? Não tem mais ver não, tá, obrigado, é você também Damiana, ficar fitness, tem mais coragem não, tem mais coragem não? Não, tem mais não, eu mando para vir pra cá, sair daqui e você mexer, você não vai chegar lá, nem botar no palco também, que nem o outro celular, e eu vou colocar no cabelo lá, não, 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 tem mais de merdinho, eu vou lá para passar, ah, tem um monte de academia lá no Imbu, né, não, a outra que eu, eu vou lá para aqui, eu vou lá para aqui, a outra que eu fui, eu cheguei, a primeira vez que eu fui, eu não queria não, eu não queria não, me colocou, colocou lá no palco, ficar assim, mas você gostou, né, eu fui embora, você vai lá, você falou, porque está no cabelo de vassoura, mas você vai lá, é, esse cabelo de vassoura, não é, não, é, o cabelo de vassoura, eu não tinha casa, foi embora, é, tá certo, mas qualquer dia você vai lá mesmo, fechou, Gugu? falou, tchau Damiana, tchau, bom trabalho, ai, cara, eu não me racho, mano, mas aí, tá aqui as lixas, é, numeração 60, se eu não me engano, falou, e é isso, mano, eu tô muito cansado, eu tinha falado para mim mesmo, vou dar aula, vou chegar em casa, vou dormir, foda-se, mas eu não vou fazer isso não, velho, vou fazer isso não, vou, trampar, né, porque é o que vira, se você deixar para fazer amanhã, você vai ganhar depois de amanhã, se você for fazer hoje, você ganha amanhã, então, para que deixar para depois, né, para fazer o quanto antes, o carrinho aqui na sonda, olha, olha, a gente tem que o portão está descascando, tinha uma amarela aqui, primeiro eu vou passar a espátula, depois eu vou vir lixando essa porra, bora, não tive que comprar uma lixa, e a espátula também, as que eu tinha aqui eu perdi, mas é isso, bora trampar, daqui a pouco eu vou treinar, e aí tchau! Tchau. Tchau. Tchau.